Olá sejam bem-vindos aqui ao canal, o meu nome é Gonçalves Tralda e hoje então vou-vos trazer a vosso pedido os softwares que me pediram. Eu tenho aqui uma lista então das coisas que me pediram para eu testar aqui no Mac Mini M1 e vamos começar por Chrome Safari Tabs. Esta é a lista só para que vejam aqui. Ou seja, no Chrome e no Safari, múltiplas Tabs. Edição de 4K ou 8K no DaVinci. Atenção que eu tenho a versão completa do DaVinci, mas eu tenho a dongle e ainda não está a funcionar com a dongle e eu ainda estou à espera do serial number completo para ativar então a minha licença. Entretanto, instalei aqui a versão grátis só para testarmos aqui o 4K. Pediram-me também aqui o Ableton, SketchUp e AutoCAD, Cinema 4D Blender, Archicad, Udini, Nuke, Modo, Wondershare Filmora. A lista é esta e então vou testar estes programas todos. O que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente abri-los e ver se funcionam ou se não funcionam. Eu tinha começado aqui a gravar o vídeo, a abrir um de cada vez, mas ia ser um vídeo muito extenso. Depois há programas que eu nem sequer conheço, como o caso do Ableton, só conheço de nome, nunca tinha aberto, nunca tinha mexido. Portanto, vou abrir aqui os programas, ver se funcionam, ver o que é que consigo fazer mais ou menos com eles, se eles correm nativamente ou se correm então em versão Intel. Uma das coisas que eu posso já dizer, por exemplo, com um dos pedidos, era então o facto de abrir várias Tabs no Safari e no Chrome. Se vocês puserem 50 Tabs de YouTube a correr, possivelmente não vai aguentar, mas também não são muitos os computadores que aguentam. Eu já aqui testei a nível do vídeo, que é um processo bastante exaustivo para trabalhar o que é que eles aguentam. Vou então abrir estes programas, ver o que é que dá, se vocês podem já dar o salto ou não para quem tem interesse. Eu vou aqui correr um pequeno vídeo, assim acelerado, para ver as coisas que funcionam e vou dando o check do que é que funciona. A Voltan Live, não faço ideia como é que isto funciona, não me parece muito intuitivo, mas funciona. A Voltan Live, Intel, funciona. Quando eu digo Intel, é porque está sobre a plataforma Rosetta a ser convertido. A Voltan Live. SketchUp Pro 2021, funciona. Base Intel também. AutoCAD 2021, funciona. Base Intel. Blender, à partida, se funciona com o Sculpting, que é uma parte pesada, funciona tudo o resto. Blender, ok. Sobre base Intel também. Blender. 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 Nook. Claro que é um programa muito pesado, mas funciona. Base Intel. Até agora, como podem ver, não há realmente aplicação que não corra. Pode correr sobre o Rosetta e aí pode haver uma situação ou outra que realmente as coisas não funcionam. Mas se calhar a grande porcentagem das pessoas vai conseguir trabalhar com isto perfeitamente e não sentir dificuldades na transição de um computador para o outro. Houdini funciona. Intel. Arrecicado, como poderão ver, funciona. Arrecicado, Intel. O Undershare Filmora funciona e como poderão ver até corre bem os vídeos e tudo. São vídeos 4K, tudo tranquilo. Plataforma, Intel também. Bom, então agora vou-vos aqui mostrar o Cinema 4D. Vou abrir-vos exatamente aquele piano que eu fiz com o vídeo que eu deixo aqui em cima. Vamos então ver como é que ele se comporta e ele a fazer render. O Cinema 4D, ao contrário dos outros programas, já funciona nativamente no M1. E isso faz então logo que o programa funcione melhor. Render bastante rápido, como podem ver. Um processadorzito. M1 e tal. Pá, muito bom o render. 8-core aqui a fazer render mais do que suficiente. Pá, não é preciso a máquina XPTO. Mais do que suficiente. Incrível. 49 segundos de render. Tenho a ideia deste me ter demorado para ir 10 minutos no MacBook Air com a gráfica externa. Por último, tenho então aqui a versão do DaVinci a grátis. Não a completa, não o estúdio. Mas vamos então ver como é que ele se comporta com o fucheiro 4K. Sabem porquê que isto não reconhece? Que é 10 bits de cor. E então, tudo que é 10 bits no grátis. Não, não. Ah, pois é. E este aqui está-se a passar completamente. Isto, eu já estou com a versão do DaVinci para o M1. Portanto, devia estar a correr bem. E não, o gajo está-se a passar completamente. Bom, isto está ainda na versão beta. A verdade é que há aqui falhas. Isto é uma grande falha. Como vocês viram, estes ficheiros todos no Final Cut. Se não viram, vão ver o vídeo. Mas como viram lá, os ficheiros lá funcionam perfeitamente. O DaVinci, isto é o beta 2 do M1. Ele já está então sem circular a plataforma. Ainda há aqui algumas falhas. E nomeadamente, vão ver que estão aqui algumas falhas na leitura dos ficheiros. Eu não sei se é a versão por ser grátis. Se é porque realmente ele ainda está no beta e não funciona. Mas temos aqui alguns problemas. Portanto, se vocês forem utilizadores de DaVinci, se calhar convém esperar um bocadinho. Lá está. Isto não quer dizer que seja para todo. E como é óbvio, uma ferramenta que é muito nova, como este computador ou com estes processadores novos, há sempre a transição. E para essas pessoas podem então esperar. Mas mesmo assim, há muita gente que pode já dar o salvo. Se quiser apostar nisso ou não. Dependendo daquilo que vão utilizar. E que até, quem sabe, mudarem do DaVinci para o Final Cut. Porque o Final Cut é uma ferramenta muito, muito boa. Basicamente é isto que eu tenho para vocês. Estas ferramentas todas que eu experimentei. Há alguns que funcionam perfeitamente. Há outros que têm aqui uns entraves, como é aqui o caso do DaVinci. Mas, assim, em título geral, quase tudo funcionou muito bem. Mesmo aquelas funcionando sobre a Intel, que foram grande parte das que eu partilhei aqui. Funcionam perfeitamente. E vocês com esta máquina, se querem, estão na dúvida de dar o salto ou não. Vá, deem o salto, façam a aposta. Também não se esqueçam que o investimento não é assim tão grande, tendo em conta o valor da máquina. E é aqui que esta máquina revoluciona o mercado por ser exatamente isto. Vocês por 800€ têm uma máquina que suporta muitas, muitas ferramentas. E têm uma capacidade muito grande. E mesmo até como puderam ver no 3D, funciona perfeitamente. Não é o super-sumo das máquinas, não. Isto é uma máquina de entrada. Não esquecer isto. 800€. Comparem o que é que vocês arranjam por 800€. Com este tamanhinho, com este aspecto. Comparem o que é que vocês arranjam. Não arranjam nada. Portanto, esta é a grande revolução. E daí o grande entusiasmo. E sabendo que isto tudo que eu estou aqui a fazer no Mac Mini. Vocês, nos portáteis, no MacBook Air e no MacBook Pro, vão conseguir fazer exatamente a mesma coisa. E o MacBook Air custa 1.100€ ou 1.150€. E o MacBook Pro custa 1.400€ e tal. Portanto, por estes valores, tendo uma máquina tão potente, funcionam estas coisas todas. É realmente dar valor a este e a esta revolução dos processadores. De sair fora do Intel e ir então para os processadores ARM. Há aqui a resta de limar. Há coisas para melhorar. Mas realmente a evolução é muito boa. Já sabem, se quiserem mais vídeos, é aqui. E não se esqueçam de ver os últimos também sobre o Mac Mini. E para tirarem mais dúvidas, subscrevam o canal porque vou então continuar a trazer-vos mais coisas de software que vocês tenham interesse e que possam utilizar não só nestes Macs, mas também, de resto, tudo o que é a criação de conteúdos. É este o conteúdo aqui do canal. Portanto, subscrevam para não perderem estes conteúdos. E vemos então no próximo vídeo.